Fala-me sobre este álbum colaborativo que tu te veste com o teu colega. Quem é o colega? É o Fox Junior, é produtor também. Lançamos o projeto ano passado, intitulado Driplandia. E teve lá 4 músicas com uma participação do Motropstock. Não fazia parte do projeto. Qual é o género de rap que vocês fazem? O rap tem várias vertentes. Tem o underground, tem o bounce, tem o trap agora. Qual é o rap que tu fazes? Eu faço rap mais boom bap. Já mergulhei em quase esses subgéneros. Mas a minha linhagem está mais pro boom bap que é aquele rap mais puro. Por alguma inspiração especial de alguém que faz boom bap? Sim, sim, sim. Primeiro, o boom bap veio mais de duas caras. Então escutei mais duas caras, fui entrando no Hernani. Hernani também faz rap. Faz mais boom bap do que trap. Ele tem trap, mas não são tantas assim. Tem mais boom bap. Tudo bem, mas estás na música pela fama ou por hobby ou porque achas que pode dar dinheiro? Por que é que tu estás na música? Já agora? Eu gosto. Gosto da música. Gosto do rap. Gostas do rap? Sim, sim, gosto do rap. Não estás numa fase... Porque a música é um investimento. É um investimento. Tu tens que investir. Tens que investir muito. Tem um instrumental. Para captar. Para aquele titio que vai masterizar. Para o logotipo. Para o logotipo. Depois tem que fazer vídeo. Designer das capas das músicas. É um investimento muito grande. É um investimento muito grande. Sim. Mas só gostar é só investir. Exato. Sem esperar pelo retorno. Sem esperar pelo retorno. É isso que tu queres para ti? Gosto da música sim. E eu investir. Espero pelo menos um pouco de retorno. Pelo menos para voltar a gravar as outras músicas. E tenho também alguns produtores que têm me ajudado. Têm cobrado um valor simbólico. Não aquilo que eles cobram mesmo. Então agradecer desde já por isso. E espero também ver o logomais moedas. Vou continuar a gravar.